Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Vários disseram me amar, mas nenhuma provou que era de verdade. Vários veio a criticar que hoje quer colar, desculpa, mas é tarde. Na favela tô de nave, sem cap, sem placa, acelera o foguete. Muita calma nessa hora, agora uma pausa pra acender do verde. Não é a cilindrada que te faz ser o melhor. Começou no esporte o sonho de um menor. Hoje na mavela o baile vai pra lá e no grau já cruzou as pernas, é seu jeito de furgar. O baile virou disputa, acelera o foguete com a roda pro ar, exalando o do verde. No som do bifoco elas falam que não gostam, mas sentem tesão ao ver como os menor pilota. Vários disseram me amar, mas nenhuma provou que era de verdade. Vários veio a criticar que hoje quer colar, desculpa, mas é tarde. Na favela tô de nave, sem cap, sem placa, acelera o foguete. Muita calma nessa hora, agora uma pausa pra acender do verde. Não é a cilindrada que te faz ser o melhor. Começou no esporte o sonho de um menor. Hoje na mavela o baile vai pra lá e no grau já cruzou as pernas, é seu jeito de furgar. O baile virou disputa, acelera o foguete com a roda pro ar, exalando o do verde. No som do bifoco elas falam que não gostam, mas sentem tesão ao ver como os menor pilota. Vários disseram me amar, mas nenhuma provou que era de verdade. Vários disseram me amar, mas nenhuma provou que era de verdade. Vários veio a criticar que hoje quer colar, desculpa, mas é tarde. Na favela tô de nave...